Isso aqui é o rio Arroio Fundo. Ele recebe uma carga grande aqui de toda a parte de drenagem de Jacarepaguá. E aqui no final, principalmente, ele recebe a carga ali da Cidade de Deus, da Comunidade da Cidade de Deus. Isso aqui é uma unidade de tratamento de rio. Ele tem a função de tratar o rio em curso contínuo. Esse é o grande diferencial desse tratamento, dessa estação. Porque ela é uma unidade de tratamento de rio. O que diferencia ela de uma unidade de tratamento de esgoto, por exemplo. Você joga esse lodo dentro de uma estação, uma água dentro de uma estação, trata e depois devolve ela. Aqui não, você não pode fechar o rio. É um tratamento na própria calha do rio. Para você ter uma ideia, a gente consegue aqui uma redução 100% da turbidez da água. E o principal, a diminuição de carga orgânica aqui, em torno de 90%. Todo o funcionamento, a operação da estação, ela está sujeita à característica do rio. Que é muito variável, sazonalmente e até diariamente. Porque a estação funciona 24 horas. Por isso que ela tem que ter esse aparato todo. Você tem primeiro uma barragem de lixo. Que é para os sólidos maiores, né? Garrafa PET, todo o resíduo maior. A primeira fase é o lançamento do sulfato na água. Ele vai então focular, fazer com que a matéria orgânica se agregue. É mais ou menos um processo da piscina, para deixar bem claro como funciona o processo. Só que na piscina, você faz ele aglomerar e ir para o fundo. Logo depois do sulfato de alumínio, a gente joga um polímero. Que faz com que isso fique bem acimentado mesmo, né? Que forme em flocos pesados. Isso aqui é um equipamento chamado Jarteste. Na qual ele faz a simulação do que acontece exatamente dentro do rio. Ele avalia qual a dosagem necessária. De polímeros e de sulfato, que seja aqui ou no caso. Para ele saber exatamente como está se comportando. A dosagem ideal não é no resultado direto, quanto mais melhor o resultado. Então você tem que saber exatamente qual a dosagem apropriada para aquele momento no rio. Aqui com menos produto, num gradiente e aqui com mais produto. Está vendo que com uma quantidade muito grande, a floculação não consegue tirar tudo que está em suspensão. Com isso ele faz a dosagem e joga para o campo. E aqui ele fica monitorando a reação que está acontecendo lá, é o que foi feito aqui no laboratório. Essa reação acontece com a mistura da água e aí entra então o processo de microeração. Essa microeração, ela bate nessa massa e essa massa flota, ela vai para a superfície. E aí forma esse cimento aqui, que a gente vê aqui por cima da água, né? A água que está passando por baixo então é água limpa, já livre dessa matéria orgânica. E vai seguir para o rio até chegar na lagoa de Jacarapaguá. E na roda de dragagem, esse cimento é todo então retirado e vai para o sistema de esgoto. É uma estação que trata aqui 1.800 litros por segundo. E o esgoto, a carga orgânica que a gente tem aqui é principalmente doméstica. Você tem muita ligação clandestina de esgoto. Depois de um evento de chuva, ela pode vir mais diluída, com uma turbidez mais baixa. E depois de um período muito seco, em que você não tem entrada de chuva, ela vem muito concentrada. Então esse é o principal desafio. Mesmo com essa variabilidade de água de entrada, a gente conseguiu um bom resultado na saída. Como isso aqui faz parte do caderno olímpico, né? Dos prerrogativos do caderno olímpico. Você tem umas quatro estações aqui previstas. É o Anil, o Pedras, a Rua e Pavuna e o Pavoninha. Se você cercando, fazendo esse grande cinturão de matéria orgânica que é despejada dentro da lagoa, a própria natureza se encarrega de recuperar isso. E aqui é uma lagoa que tem grande influência de maré. Você dando uma condição, não chegando em carga orgânica, e essa maré fazendo essa renovação de água, com certeza essa lagoa vai ficar realmente num padrão sensacional para você até explorar com o turismo, né? Em média, nós estamos gastando hoje por dia de 11 mil litros de sulfato e 100 litros de polímero. Não só produtos, como também a manutenção pessoal, a operação 24 horas. A operação aqui hoje gira em torno de 500 mil reais mensais. Isso é bom que a gente pense nisso, né? É o custo para a manutenção desse tratamento. Eu acho que o grande legado que a cidade tem que ter é a consciência das pessoas em saber que isso aqui é um custo, isso sai do imposto às pessoas. Um tratamento de educação ambiental, uma resolução definitiva para os lançamentos de esgoto. É importante a gente saber que essa seria a solução do problema, né? Eu tenho certeza, não só em 2016, porque a gente está falando de 2016, eu acho que é um período muito curto. A gente tem que pensar para frente. 2040, 2050, ou seja, o que vai ser dessa cidade? Que as pessoas tenham a consciência, quando elas passam aqui nessa linha amarela e verem essa estação, o ideal seria não que tivesse essa estação. Da mesma forma que eu tive o maior prazer de inaugurar essa estação com o prefeito da cidade, eu gostaria de tirar ela daqui e deixar o Rio tratado. Isso seria, com certeza, uma coisa muito gratificante para a gente como técnico. Legenda Adriana Zanotto